Neste devocional, mergulhamos na vida de Ismael, uma figura bíblica envolta em mistério e lições profundas. Ao explorarmos sua história, somos convidados a refletir sobre os desígnios de Deus em meio às complexidades da vida humana. Cada aspecto da vida de Ismael nos revela uma parte da graça e sabedoria de Deus, desde a dor do exílio até a bênção de uma promessa cumprida. Este devocional busca oferecer uma nova perspectiva sobre a fé, a obediência, a resiliência e o propósito de Deus. Elementos presentes na jornada de Ismael. Ao refletir sobre esses temas, somos inspirados a olhar para nossas próprias vidas com uma compreensão mais profunda de como Deus opera em meio às nossas lutas e triunfos. Que as lições extraídas desta narrativa bíblica possam fortalecer nossa fé e nos encorajar a seguir o caminho que Deus traçou para cada um de nós. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma de nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Abraão levantou-se de manhã cedo, tomou pão e um odre de água e os deu a agar, colocando-os em seu ombro. Ele entregou o menino e a despediu. Nós vemos que Ismael é mandado embora por Abraão, por desígnio do próprio Deus. A rejeição a Ismael parte de Sara e acredita que Ismael e Isaac não conseguirão conviver juntos. E o Senhor Deus ordena a Abraão que dê ouvidos a Sara e mande Ismael e a agar embora. Então Deus aprova essa rejeição inicial. Mas é muito importante dizer que o Senhor cuidou de Ismael. Os descendentes de Ismael e suas respectivas tribos se espalharam pela região do Oriente Médio, especialmente na área que hoje compreende a Arábia Saudita e seus arredores. Ao longo dos séculos, essas tribos formaram a base do que hoje se tornaria a nação árabe. E hoje a Arábia Saudita está entre os 20 países mais ricos do mundo e sediará a Copa do Mundo em 2034. Então, embora o começo de Ismael tenha sido muito difícil, mas ele era semente de Abraão. E Deus é fiel. O Senhor Deus prometeu que cuidaria da semente de Abraão. E também cuidou de Ismael. É muito importante, quando eu olho para a história de Ismael, eu sou estimulado a ir além da rejeição. Vá além da rejeição, meu irmão. Vá além da rejeição, minha irmã. Talvez o seu início de vida ou o atual momento da sua vida seja marcado por rejeição. Mas nós podemos ir além disso. Nós precisamos apenas da presença de Deus conosco. Deus ouviu o menino chorar e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse Esse texto de Gênesis 21, 17 é extremamente marcante. Ele fala muito ao meu coração. Deus ouviu o menino chorar. Isso me ensina que nenhum choro é invisível ao Senhor Deus. Muitas vezes eu me identifiquei com esse texto, com essa experiência vivida por Ismael. E o anjo se apresenta a Agar dizendo Deus ouviu o choro do menino. Deus está atento ao seu clamor. Deus está atento ao meu clamor. Perceba, nem Agar era capaz mais de ouvir o choro do menino porque ela havia deixado ele longe exatamente para não sentir a sua dor, não vê-lo morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino. Deus está atento à sua oração e à minha. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós contamos com o favor maravilhoso do nosso Deus. Quanto a Ismael, ouvite, eis que o abençoarei e o farei frutificar e o multiplicarei extraordinariamente. O Senhor Deus promete a Agar que vai cuidar do menino e que o fará multiplicar extraordinariamente. Os descendentes de Ismael, como eu falei anteriormente, hoje são a Arábia Saudita e ele é um dos pais da nação árabe. E ao observar a influência do mundo árabe em nossos dias, nós podemos ver como a bênção de Deus é determinante. Porque a riqueza natural que eles têm e a forma como eles exploram isso, os colocam em pontos muito estratégicos no que se refere à política e economia global. A história de Ismael me ensina algo muito precioso. Nossas origens não limitam nossos destinos. O começo dele é muito difícil. Ele começa sendo rejeitado pelo próprio pai com a aprovação de Deus. Mas o próprio Deus cuida dele. Eu o cuidarei dele e o multiplicarei extraordinariamente. A sua origem não limita o seu destino. Em Deus, cada história tem significado. Não importa se as pessoas ao seu redor não valorizam sua vida, não valorizam você, não vêem potencial ou futuro em você. Deus vê. Deus vê. Em cada um de nós há um potencial escondido em Deus. E quando decidimos, pela fé, viver para a glória de Deus por seu propósito, então nós temos uma vida abundante em Jesus. Deus estava com o menino e cresceu. Habitou no deserto e se tornou um arqueiro. Abraão mandou Ismael embora. Sara não achava que a companhia dele, a Isaac, fosse algo bom. Não via ele como uma boa influência. Embora ele ainda fosse uma criança. E cometesse erros de criança. Mas Sara olhou e não aprovou. A igreja muitas vezes olha para Ismael como alguém ruim. Por causa daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que ele, a promessa não se cumpriria nele. Mas é importante dizer que Ismael não escolheu isso. Ele não escolheu ser gerado em um relacionamento entre Abraão e Agar. Ismael não escolheu fazer parte desse imbroglio. Ele foi envolvido nisso. E muitas vezes assim é na minha vida e na sua vida. Nós nos tornamos um problema a partir da escolha de outras pessoas. Seja de uma gravidez não planejada, seja de um relacionamento que acabou. Mas muitas vezes nós somos um problema que nós não escolhemos ser. Isso aconteceu na vida de Ismael. E quando eu vejo muitos ministros falarem sobre ele, eu fico pensando. Mas ele não escolheu isso. Ele foi inserido nisso. E é taxado como alguém ruim por coisas que ele não teve nada a ver. O que eu quero dizer é que esse texto é sensacional. Deus estava com o menino. Deus estava com Ismael. Deus cuidou de Ismael. E a Bíblia diz muito claramente aqui no versículo 20 de Gênesis 21. Ele cresceu, habitou no deserto e se tornou um arqueiro. O deserto é lugar de aprendizado. Ismael cresceu sozinho, ele e sua mãe. Mas cresceu. Deus estava lá com ele. Com Deus, meu irmão, minha irmã. Nós somos capazes de superar desafios inimagináveis. Inimagináveis. Com Deus, nós podemos ir além. Com Deus, nós podemos saltar muralhas, disse o salmista. Eu não sei se essa palavra se aplica à sua vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas eu sei que Deus, ele é bom. E assim como a Ismael, Deus acolhe os rejeitados, os injustiçados, os vulneráveis. Para cuidar de cada um e escrever uma nova história. Vamos orar? Senhor, na reflexão sobre a vida de Ismael, reconhecemos teus desígnios em todas as circunstâncias. Ensina-nos a obedecer com fé, mesmo quando o caminho é incerto. Ajuda-nos a lembrar que sempre ouve as nossas orações, os momentos de desespero e alegrias. E possamos compreender que cada um de nós tem um propósito divino. Mesmo nos desafios e nas imperfeições. Dá-nos força para enfrentar as adversidades com perseverança. Sabendo que estás conosco, moldando o nosso caráter. Que possamos encontrar graça em nossas falhas e aprender com cada relação complexa. Valorizando o legado que o Senhor tem preparado para que deixemos. Que nosso viver reflita a confiança que temos em Ti. Nosso Deus, que guia nossos passos e ilumina nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Eu acredito que o Senhor Deus tem um bom plano e propósito específico para cada um de nós. Para a minha vida e para a sua. Não é uma descoberta fácil. Mas é uma descoberta que vale a pena. Viver para a glória de Deus. Naquilo que Ele nos criou para sempre. Se você precisa de ajuda nessa descoberta. Eu acredito que o meu e-book. Descobrindo o propósito de Deus para a sua vida vai lhe ajudar. Ele é um guia passo a passo. Que traz a minha própria história. E a história de outros irmãos e irmãs. Que certamente vão edificar a sua vida e lhe ajudar na descoberta. Para mais informações, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Voltando ao devocional, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus é comigo. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.